A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O e-título é uma versão eletrônica do título de eleitor e vai poder ser apresentado no dia da votação. Usar a ferramenta é muito fácil, basta baixar o e-título na Play Store ou App Store. Na página inicial, o eleitor vai precisar informar o nome completo, a data de nascimento, o número de inscrição do título de eleitor, o nome da mãe e o nome do pai. Pronto, o aplicativo já pode ser utilizado normalmente. A ferramenta vai contar com os mesmos dados do documento impresso, além de informar a situação do eleitor, se ele está quítico à justiça eleitoral e se já fez o recadastramento biométrico. Pelo e-título, também é possível consultar o local de votação. Além disso, um QR Code pode ser gerado para cruzar as informações apresentadas pelo aplicativo com a base de dados da justiça eleitoral. Tudo para dar ainda mais segurança à via eletrônica do título de eleitor. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri